Eu acho que já tem gente aproveitando a comprinha já. Gente, tem comprinha aqui da Shopee, já tô aqui com a minha tesourinha pra gente poder abrir tudo com vocês, né? A minha gatinha já tava até aprovando ali a caminha. E é isso, bora lá pro vídeo. Então, gente, eu vou começar com esse produtinho aqui que eu comprei no AliExpress, não foi na Shopee. Eu tava muito curiosa pra poder experimentar ele. Vou tirar aqui do saco. Eu já vou abrir praticamente todos os sacos logo pra poder ficar mais fácil, não demorar tanto no vídeo, tá? Que é esse produtinho aqui, ó. Sabe, aqueles que você... Tá com a proteçãozinha aqui. Mas você passa assim, ó, e ele meio que tampa os poros. Ele tava muito famosinho no TikTok e aí eu resolvi comprar. Eu vou deixar o valor de tudo aqui, porque assim, de cabeça eu não anotei. Me falem, vocês gostam desse tipo de vídeo, de comprinha, de abrindo coisas e tals? Porque eu queria muito saber se vocês curtem. E aí, com isso, eu já fico já ciente se vocês gostam ou não, né, desse tipo de vídeo. Então, já admite você dando um like, porque aí eu já vou ficar ciente. E deixa aqui nos comentários também se vocês gostam desse tipo de vídeo pra eu poder trazer mais pra vocês. Então, eu comprei esse produtinho aqui, que... Bom, gente, ele é pra poder tirar o pelinho aqui, né, do... Do bolso, enfim, da parte que você quiser do rosto. E ele não vem, ó, com bateria nem nada. Lembrando que eu vou deixar o preço de tudo aqui do lado. Ele é assim e... Eu vi a menina falando que é só puxar que abre, ó. Não vem com bateria. Porém, eu já peguei uma bateria nova aqui. Eu já comprei uma bateria só pra poder usar nesse negócio. Porque eu realmente tô muito ansiosa pra poder usar. E é a hora da verdade. Quando vocês forem comprar uma coisa no AliExpress ou na Shopee, não coloca lá que você recebeu e já vai fazendo a sua avaliação. Primeiro, testa. E só aí você dá o seu feedback real. Porque muita gente pega, né, e fala, ah, eu recebi e tal. E aí o produto tá quebrado e você fica, tipo, sem saber o que fazer. Ó. Ai, que susto. Eu pensei que não tava funcionando. Ó, colocando. Bom, talvez não saia nada porque eu tô com maquiagem. Mas se funcionar, ele funciona. Deixa eu colocar aqui o meu brinco que caiu. Porque tem muita gente que vai lá, chega, o produto chega em casa e vai lá e avalia, né. Falando, nossa, chegou, perfeito, maravilhoso, vou testar. E não testa. E aí, muitas das vezes, o produto tá quebrado. Você já deu seu feedback e não adianta mais de nada, entendeu? E sem contar que muita gente compra o produto, pega o feedback lá, pela avaliação da galera, né. Então, a próxima coisa que eu vou mostrar logo é aqui, essa camona. Gente, ela é muito grande, ó. Olha o quanto ela é grande. Que é a cama da Malu. Lá no site vem só o ossinho. Só que aí eu pedi pra ela se ela não poderia colocar uma almofada no lugar do ossinho. Acabou que ela mandou as duas. E o valor dessa cama, eu lembro que eu paguei 55 reais e foi frete grátis. Na verdade, tudo que tá aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é frete grátis. Nada aqui, eu paguei frete. Então, ela foi muito atenciosa e ela colocou aqui o travesseirinho, né, porque é pra gatinha. O ossinho, eu achei que ficou um pouco meio mal acabado, sabe? Não tá com um acabamento muito perfeito, tá meio torto, ó. Eu pensei que ela fosse um pouquinho mais fofa e ela não é. Amanhã, um dela, cabe até cachorro, gente. A Malu, tipo, ela amou. Ela acostumou muito rápido. Na verdade, ela é muito rápida de se acostumar com as coisas. A Malu, ela é uma gata perfeita, de verdade. Olha ela aqui, ó. Né, filha? Que linda. Tá, então. A próxima coisa que eu vou fazer mais rápido... Uai, gente, eu tava quase acabando com o produto. Ah, seus bonequinhos! Gente, eu quero montar um quarto gamer e aí eu comprei os bonequinhos pra poder colocar, né, nesse quartinho gamer. Bom, eu pensei que fosse um pouquinho maior. Não acredito! Gente, olha, os bonecos são fofos. A perninha dessa daqui veio torta. Na foto mostra que eles vêm com uma coisa pra poder apoiar assim, sabe? Como é que eles vão ficar em pé? Então, veio essa rosinha aqui, ó. O pé dessa aqui também veio torto. E não tem nada pra poder apoiar assim, gente. Meu Deus, ó. E lá na imagem mostra, né, que ela tem um suportezinho aqui no pé. Bom, acho que tá estourando a luz nela. Mas aí vem essa daqui. E... O pezinho dessa daqui também veio torto, ó. E foram essas quatro aqui. Mas não tem um suporte. Eu quero ver como é que eu vou deixar essas bonequinhas em pé na prateleira. Fazer uma acrobacia, né? Só pode. Vamos lá pro outro produto. Vamos ver o que é. Que tá bem fininho esse daqui. Ah! Isso aqui é pra poder limpar, né, o teclado. Mas ele vinha um apanhador, né? Tipo... Não entendi. Ah! Ó! Entendi como funciona. Isso aqui realmente serve como apanhador, ó. Você tira. Barre o negocinho pra dentro do apanhador. Pronto. Agora eu não sei como é que eu coloco. E agora que eu não sei colocar? Ah, tá. Tirou assim. Colocou. Nossa! Vamos lá agora pro próximo. Ah! Isso aqui é um top. Eu queria um topzinho pra poder colocar com as blusinhas, sabe? Que não precisa... Não dá pra poder usar com... Tcham. Ah! O paninho dele é bem bom, bem molinho. Dentro tem essa partezinha aqui, ó. Que tem um bojo. Uma abertura aqui. E eu peguei ele no tamanho... Eu acho que foi M. Não tem dizendo aqui tamanho, mas foi no M. E o pão dele é bem macio, tá? Tipo, ó. Bem molinho mesmo. Bem... Uma maga bem fria. Bem gostoso, assim. Ele custou bem baratinho. Se eu não me engano, acho que foi 10 reais. Ah! Mas, nossa! Perfeito! Aí ele vem 3. Gente, eu realmente gostei muito. E eu tava precisando de um preto, porque eu não tenho nesse tipo top faixa, sabe? Um top faixa. Assim eu não tenho. Então eu já peguei logo quando eu vi. E agora, esse produto aqui, aberto, vou falar pra vocês porquê. Chegou primeiro pra mim apenas o papel no correio aqui em casa. E aí quando eu abri, disse que tinha chegado o meu produto. Porém, o produto não tinha vindo. E aí eu falei com o vendedor. E ele disse, ah, então eu extraviar o seu produto. Eu falei, nossa, que perfeito, né? Que ótimo. E aí depois chegou o produto assim, dessa forma rasgado. Que é um processador portátil, ó. Você pode colocar alho, cebola, enfim. O que você quiser colocar aqui dentro. Olha, ele veio ainda na cor rosinha. E ele é assim, ó. A lâmina tá aqui. E eu já processei o... Já coloquei o alho aqui dentro. Inclusive, ele é bem de boas, tá? Ele é bem tranquilo. E eu acho que ele custou 12 reais. Gente, eu gostei. Mas acho que só o trabalho que dá, já... Você já pode fazer na mão mesmo. Mas... Eu ainda preferi isso aqui, tá? A princípio eu falei, nossa, eu poderia fazer na mão mesmo. É mais rápido. Porque depois tem que lavar e tal. Só que depois eu falei, ah, quer saber? É mais rápido. Eu vou fazer por aqui mesmo. E eu gostei. É muito bom mesmo. E o próximo produto, gente... São esses aqui. Que são esses produtinhos aqui pra poder lavar o rosto, ó. Eu convenio três. Ó. Esse daqui é um sabonete demaquilante pós-maquiagem. Eu tava louca pra testar. Eu tava louca pra testar. Eu já vi muita gente usando esse produtinho aqui. Esse daqui é um gel esfoliante com pedras vulcânicas. E esse daqui é um sabonete prime pré-maquiagem. Eu tô louca pra testar porque o meu acabou. Então, vou testar hoje pra poder lavar o rosto. E, gente, por último. Mas não menos importante. Porque eu tava realmente ansiosa pra que chegasse logo. Que, claro, né? Eu já sei que é isso. Porque pela caixa eu já tava também esperando. Olha isso. Gente, eu comprei um Babyliss portátil, sabe? Gabriel Rala. É do outro lado, né? Acho que é melhor abrir do outro lado. Aquelas desesperadas. Eu não acredito, velho, que chegou. Eu não tenho Babyliss, né? E aí, quando eu vi na... Na Shopee, eu falei... Nossa, quero muito testar. Eu quero muito experimentar. Gente, a cor é perfeita. Olha isso. Nossa, velho. Sério. Olha que lindo. Não, eu não tô empolgada com isso aqui, não. Não tô. E vem, ó. Vem um pente também. Vem duas presilhas. E vem o carregadorzinho, né? Que é o fio de carregador. Que provavelmente você tem que colocar no... No adaptador do seu celular. É óbvio, né? E eu acho... Eu não sei se eu coloco primeiro pra carregar. Ou eu ligo. Mas eu tô tão ansiosa. Olha. Tá funcionando. Lá tem vários modelos. Tem esse daqui da capa, ó. Eu não mostrei muito dessa cor. Que ele é um cinza com rosa. Mas tem um rosê lá e tal. Bem bonitinho. Mas eu achei tão perfeito esse... Esse branco com... Com dourado. Muito, muito, muito bom. Olha. Nossa, tô parecendo aquelas crianças com doce. Eu não tô com medo de colocar meu cabelo aqui, não, né? E tal. Não sei como é que mete temperatura. Não sei nada. Só sei que ele funciona. Vou colocar pra carregar. E vou ver como é que funciona e tal. Pra poder saber, né? Como é que funciona tudinho. Ah, gente. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo, né? Mostrando e tudo mais. Passando pro meu cabelo. Porque, ó. O negócio é bem pequenininho, ó. Ele é um pouco maior do que a minha mão. Bobagem. Então... E olha o meu cabelo. Tipo, meu cabelo é grandão. Então, eu não sei se ele pega todo o meu cabelo aqui. Ou se a pontinha é só que pega. Sabe? Tipo, só a pontinha. Então, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem que eu grave um vídeo. Só mostrando como é que usa, né? O produto. Se é bom ou se não é. Enfim. Se vale realmente a pena. Deixa aqui nos comentários que aí eu trago pra vocês um vídeo. Falando. Eu vou colocar pra carregar. Porque realmente eu tô com medo de ligar ele sem carregar. Sem dar a primeira carga, entendeu? E aí eu vou testar e vou dar o feedback lá pro vendedor. Mas já tô amando. Amando, de verdade. Tô muito empolgada. Olha que lindo, gente. Veio nessa capinha aqui de veludo. Pra proteger o... O aparelho. E eu achei ele muito fofo. E portátil. Você pode levar ele pra qualquer lugar. Então, gente. É isso. Acabou os produtos. Tem mais nada aqui. Enfim. Eu vou colocar pra carregar. Pra poder dar a primeira carga. E depois eu gravo um vídeo mostrando pra vocês se realmente vale a pena vocês comprar ou não. Tá bom? Então, desde já. Já mete o dedo no like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra vocês receberem aí o meu vídeo de primeira mão. Tá bom? Então é isso. Me segue no meu Instagram. Que é esse que tá aparecendo aqui em cima. E é isso. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Falou.